Nota de falecimento CCB Irmã Maria Pedro da Penha Borges É com grande tristeza e pesar que comunicamos o falecimento da nossa irmã Maria Pedro da Penha Borges aos seus 86 anos de idade. A irmã Maria era da Congregação Cristã no Brasil. Sua comum era na rua Rio Grande do Sul, sem número, no bairro Jardim Progresso em Assis-Chateaubriand, estado do Paraná. Ela era esposa do saudoso irmão Santo Borges, ela deixa diversos filhos e filhas, netos e demais parentes e amigos. O velório está acontecendo no Memorial Bom Samaritano em Assis-Chateaubriand. O sepultamento da nossa já saudosa irmã Maria está marcado para as 14 horas deste domingo 12 de fevereiro de 2023, no cemitério municipal Jardim da Paz, em Assis-Chateaubriand. O falecimento ocorreu hoje dia 11 de fevereiro de 2023. Desde já agradecemos a todos que vieram despedir do corpo da nossa irmã, sabendo que seria a última vez que estaria vendo a face dela. Os que no Senhor dormiram, descansando já estão. Aos heróis se reuniram e aguardam a ressurreição. Nós nos reencontraremos lá na pátria do Senhor. Para sempre louvaremos a Jesus, o fiel Redentor. Oramos pela família e irmandade enlutados. Deus abençoe a todos.